Uma bomba atômica com potência de 15 quilotoneladas, como lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima em 1945, destrói tudo em um raio de 2 quilômetros e espalha morte muito além. A explosão aconteceu em várias fases. Com o lançamento, se formou uma bolha incandescente de gás, com temperatura local de milhões de graus Celsius, em um raio de cerca de 200 metros. Em seguida, acontece o flash térmico, mortal a 1 quilômetro, que incendeia qualquer objeto de 2 a 4 quilômetros de distância. A onda de choque devastadora se move na velocidade do som e destrói construções de concreto e aço em um raio de 500 metros, de tijolo até 2 quilômetros e madeira até 3 quilômetros. A nuvem de cogumelo sobe até 12 mil metros de altitude e libera na atmosfera poeira e cinza mortais. A radiação contamina o ar e o solo por vários quilômetros e pode manter seu nível alto durante várias semanas, conforme as condições climáticas. Os efeitos da contaminação a longo prazo podem afetar uma geração inteira.